Hoje eu vou ensinar como fazer panquecas de chocolate, gente, elas ficam super fofinhas, muito gostosas, vocês não podem perder, então se liga na receita aí. Para essa receita nós vamos colocar aqui no bowl, um ovo, uma xícara de leite, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de manteiga ou margarina derretida e misturamos bem. Agora nós vamos colocar uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de sopa de chocolate em pó, meia colher de sopa de fermento em pó e vamos misturar novamente. Massa pronta, vamos para a frigideira. Na frigideira nós vamos aquecer um pouquinho de margarina, espalhe um pouquinho e com uma concha nós vamos medir a massa e colocar aqui na frigideira. Quando ela soltar do fundo da frigideira a gente a pode virar. Deixa um pouquinho do outro lado. Já está soltinha, está pronta. Eu vou fazer as outras aqui e já volto com vocês. Olha aí pessoal, essa receita rendeu sete panquecas grandes para a gente, a última está saindo ali. Aqui em casa a gente gosta dela com calda, com mel, nutella, com frutas, também fica uma delícia. E é uma excelente opção para o café da manhã, para o lanche da tarde, aqui em casa nós todos amamos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se gostou, deixa o like para a gente, se inscreva aqui no canal. Obrigada por assistir e até a próxima!